Você aí sabe o que acontece quando um axolote perde uma das partes do seu corpo? Aí você deve estar se perguntando, o que é um axolote, vírus? Axolote, pra quem não sabe, são seres incríveis que estão quase em extinção no nosso planeta. Mais especificamente falando, são uma salamandra não desenvolvida e que tem uma incrível capacidade de regenerar partes do seu corpo. Exatamente pessoal, eles tem a capacidade literalmente de fazer crescer mais um braço, uma perna ou até mesmo um rabo caso eles percam no meio do caminho. E o mais legal de tudo, sabe o que é? É que bem ali atrás, naquele aquarinho ali, eu tenho alguns pequenos axolotes de estimação. Bom, como vocês sabem e não é de hoje, eu sou um cara que gosta muito de estudar tudo aquilo que eu faço. E com os meus animais não é diferente, eu me dedico pra caramba a eles, pesquiso a fundo, tão fundo que eu levantei uma pesquisa irada pra poder mostrar pra vocês aqui. Um pouco mais de como que funciona a regeneração dos nossos axolotes, que inclusive existem médicos especialistas e estudos destinados ao axolote justamente pra descobrir talvez quem sabe a chave da imunidade do câncer. Que é uma doença que pega milhares de pessoas aí ao longo do mundo, inclusive tenho parentes e acompanhei de perto como é doloroso. Então diversos cientistas vêm estudando a regeneração do axolote e tentando aplicar isso nos seres humanos em feridas, de guerras, acidentes ou até mesmo vítimas de alguma doença. Como por exemplo o câncer, que é uma das mais conhecidas do nosso mundo. Então fica aqui comigo nesse vídeo, eu tenho certeza que daqui hoje você vai sair com muita informação e vai conhecer um pouquinho mais sobre os axolotes. E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado. Olha galera, eu espero que sim, porque hoje, sério, esse vídeo aqui tá de arrepiar, rapaz. Nossa, acabei de ver que eu cortei meu braço. Não se mereço isso. Tô falando que o negócio tá de arrepiar, vocês não tão acreditando? Aí ó, é sangue, rapaz. Tá seca. Galera, hoje a gente vai acompanhar um pouquinho de pertinho como os tão famosos axolotes. Os meus novos animaizinhos de estimação que eu tenho aqui nos estúdios da UOL se regeneram. O que que esse cara tem de diferente que cresce um braço caso precise? Ou um rabo? Uma cabeça também? Talvez eu possa presumir que esse animal é invencível, que regenera tudo. Além de criaturas muito fofinhas, infelizmente estão em extinção no nosso planeta. Eu fico muito triste com isso, pois é culpa do ser humano. Que anda poluindo os rios, praias e oceanos. E se a gente não fizer alguma coisa e parar com isso, provavelmente os axolotes vão se acabar. Então antes de tudo, eu queria pedir muito sua colaboração com o like aí embaixo. Pra fortalecer aqui o canal e levar um pouco mais do conhecimento dos axolotes pro planeta. E quem sabe assim, com esse vídeo, a gente conseguir mudar algumas coisas, fechou? Então deixa muito like aí embaixo e aproveita e se inscreve aí também se você é novo por aqui. Cientistas do mundo todo andam fazendo pesquisas e estudos em animais que podem ser capaz de ter a regeneração. Porém o mais claro de todos eu diria que é os axolotes, galera. Que regeneram aí, tipo, os seus membros do corpo facilmente quando os perdem. E são criaturas super fofas. Em pessoas, por exemplo, a gente vê cicatrizes, cortes e feridas se regenerando. E a pele voltando então ao seu estado normal. As células nervosas se regeneram, porém amputando um braço ou uma perna de um ser humano. Nunca se houve um caso em que se regenerou novamente. Porém já com os axolotes, o negócio é diferente. Além de regenerarem pernas, braços... E diversas partes do seu corpo são capazes de regenerar até o cérebro, véi. Que doideira, né? Esse jovem axolote, por exemplo, olha só. Ele foi atacado por duas outras salamandras dentro do aquário e acabou perdendo uma das suas patas, galera. Aquela ali de trás, olha só como que tá o cotoquinho. Porém, pra surpresa de todos que estavam fazendo esse estudo e colocaram os axolotes juntos. Viram que com o passar do tempo aquela perna começou a meio que crescer novamente, tá ligado? O cotoquinho foi meio que criando vida própria e se regenerando conforme foi passando os dias. O mais próximo que eu já vi de um animal se regenerando é uma lagartixa. Que vira e mexe, deixa seu rabo sair por aí e dali a pouco ela regenera um novo. Então os músculos começam a se recuperar, os ossos também. E a pata então do axolote começa a, tipo, crescer novamente. Claro que não cresce um pé igualzinho como antes, né? Acaba tendo um pouquinho de defeito, mas pelo menos se regenera um pouco. Alguns animais até, além de regenerar algumas partes do seu corpo e tudo mais, até meio que se soltam. Como eu falei, por exemplo, no caso da lagartixa. Deixam uma parte pra trás, depois, sei lá, junta ou... Ou cresce de volta, sei lá, parece até uma ideia de puta, ligado? Tem um episódio lá do filme que ele pula da ponte, fica só o braço dele segurando pelo cara e aí ele fica assim, ó. Só a mãozinha, tipo, o corpo vai embora. Vocês lembram? Lagartixa solta rabo muito fácil, galera. Se você ficar tocando assim nela, na sua mão, ou então bater um rodo assim atrás dela, ela larga o rabinho, fica ali no chão ali, daquele jeito que você pegou. É bizarro. Você aí, conhece algum animalzinho que tenha capacidade de regenerar alguma parte do seu corpo? Comenta aí embaixo pra eu poder saber, beleza? E olha só pra vocês verem, depois de algumas semanas, cerca de mais ou menos umas 3, 4, já começou a ver os dedinhos nascendo naquela patinha que foi comida, né, pela salamandra e tudo mais. Ela é bem menor do que as outras, mas já dá pra ver os dedinhos ali do Axolot nascendo de volta e ganhando forma, pessoal. Isso é muito doido, cara. Olha só ele sendo devolvido de volta pro aquário. O meu vai ficar desse tamanhão, hein, depois. Caraca, vai crescer muito, vai ficar gigante. Olha ele comendinho. É engraçado, cara. Sério, ele é um bichinho muito fofinho, gente. Lembra muito um Pokémon, né, cara? É muito fofinho o Axolot, sério. São criaturas assim que eu tô adorando ter como estimação. Tchau, tchau. Muito legal, né, pessoal? Eu, assim, sou fascinado nessas paradas de animais e estudos e adoro estar por dentro e tentando sempre levar informação pra vocês, além de tudo. Então eu espero que com esse vídeo aqui vocês tenham conhecido um pouquinho mais os Axolotts e possam virar fãs deles assim como eu já tô virando e tô adorando ter eles aqui no meu estúdio. É aquele aquário ali de fundo que tá aceso, ó. Logo mais eu trago um vídeo especial com eles aqui no canal pra vocês. Inclusive podem comentar bastante aí embaixo ideias de vídeos, sugestões que vocês gostariam de ver. Os Axolotts vão ficar muito grandes ainda e eu vou registrar tudo isso aqui na minha vida pra vocês. Música Música Então não esquece de deixar o like aí embaixo que ajuda pra caramba. O vídeo de hoje foi esse, um pouco mais informativo. E eu espero que você tenha gostado. Então se inscreve aí que é vídeo novo todos os dias. A gente se vê amanhã com mais um pedacinho da minha vida, um episódio do meu sonho, Alguma Parada Maluca, valeu, falou e eu fui! Música E aí 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 Obrigado.